Que bom te ver de novo, deixa eu te abraçar Jamais pensei que fosse tão doce te encontrar Quem sabe a gente cante só pra relembrar Juro por mais distante, eu sempre fui teu par A vida nos levou por outros camarins Vivemos noutros palcos e plateias A vida nos pregou milhões de folhetins E ao te rever, revejo o amor, a emoção da estreia Que bom te ver de novo, deixa eu te abraçar Jamais pensei que fosse tão doce te encontrar Quem sabe a gente cante só pra relembrar Juro por mais distante, eu sempre fui teu par A vida nos levou por outros camarins Vivemos noutros palcos e plateias A vida nos pregou milhões de folhetins E ao te rever, revejo o amor, a emoção da estreia Que bom te ver de novo A vida nos levou por mais distante, eu sempre fui teu par A vida nos levou por mais distante, eu sempre fui teu par